E aí galerinha tudo beleza com vocês bem vindo a mais um vídeo aqui do canal ZurkGP Play nesse vídeo hoje vou tá aproveitando a novidade aí e como vocês estão vendo o título sobre o lançamento aí de Pokémon são imunes para estrear esse novo playlist aqui no canal onde eu vou tá postando aí novidade sobre jogos tá de Pokémon não só apenas jogos beleza então vocês vão dar uma olhada aí nesse vídeo de hoje onde eu vou tá falando aí mostrando os iniciais e também os lendários aí da próxima geração de Pokémon bem galera no dia de ontem foi anunciado aí a data do lançamento aí da nova geração e da nova região a região de Alola aí de Pokémon bom os novos jogos como vocês já devem saber é Pokémon Sun e Pokémon bom e nesse nesse nessa Live que teve aí na da Pokémon company apareceu aí um pequeno trailer se vocês quiserem quiser não vou tá deixando aí esse trailer completo na descrição do vídeo para vocês poderem estar dando uma olhada mas então apareceu aí é sobre os iniciais aí dessa região os três iniciais que são esses aí ó podemos ver aí da esquerda para a direita o inicial aí de grama roulette que é do tipo né grama voador particularmente é o que eu mais gostei dos três ele é uma coruja tá galera do lado no meio aí tá o Light ele é um Pokémon gato tá e ele é o inicial de fogo de fogo ele só é fogo ele não tem outro outro tipo não mas eu acho que ele vai se tornar Dark depois né outras revoluções e no lado direito aí o público acho que vai ser assim pronunciar não sei muito bem não o inicial de água ele é um uma foca aí e muito bonitinho cara eu gostei muito dos iniciais aí bem principalmente da corujinha aí do roulette aí ficou muito da hora esses iniciais muito top mesmo nessa imagem você pode estar vendo melhor o Light aí tipo Fire um gatinho muito da hora nessa outra imagem o Poplio muito foda também tipo água e aí o que eu mais gostei o rolet a coruja que é grama voador muito da hora uma outra imagem interessante do jogo que temos aí é essa daí da customização do jogador você pode escolher quatro faces diferente aí para ele tanto quatro para homem quanto quatro para mulher isso é uma coisa que tá indo inovada aí em Pokémon já que é vários jogos de RPG já tem isso não tinha muito isso em Pokémon e agora tá ficando cada vez melhor essa parte de customização de personagens e nessa outra imagem temos o treinador no quarto lá atrás podemos ver um Pikachu bom muito bom o gráfico tá tá melhorando o gráfico de Pokémon podemos ver também nessa outra imagem aí um assistente do professor e o Kukui aí falando que ele tá na região de Alola que é o nome dessa próxima região e agora que é baseado inteiramente aí é baseado inteiramente aí é no Havaí onde tem um podemos ver o visual das pessoas tá que é um pouco mais tropical do que outros jogos da franquia aí e isso a gente pode reparar aí no na roupa do professor aí que esse de amarelo é o professor da próxima região na hora que ele tá jogando os três pokémons para poder tá escolhendo e lá atrás o Kakui que é o assistente desse professor aí a gente olha essas roupas aí a paisagem com os coqueiros as cabaninhas lá atrás é muito parecido com Havaí inclusive o mapa aí da região podemos ver praias aí algumas ilhasinhas ao redor as rotas uma cidade lá com a rua estradas uma caverna logo em cima lá então cara parece um vulcão logo aqui no lado esquerdo aqui na ponta também vocês podem ver aí nessa imagem então o jogo vai ser realmente baseado no Havaí como algumas pessoas estavam prevendo e rumores estavam correndo por aí então realmente vai ser no Havaí e aí está uma imagem da da mãe aí do treinador olhando deve-se na hora que ele vai embora para a jornada e aí temos uma imagem muito interessante também que vocês vão conferir aí na hora que vocês verem o trailer o link vai estar na descrição do vídeo que os NPCs realmente interagem com o personagem nessa parte aí o treino o seu treinador estava andando né e quando ele passou na frente desse NPC que tá parte do carro amarelo aí ele ele olhou para o treino para o treinador que estava correndo né virando totalmente a cabeça e estão interagindo mesmo com o personagem nosso agora isso eu achei muito foda muito da hora e nessa outra imagem e temos o possível rival aí do nosso treinador de bermudinha pá com a mochilinha cabelinho verde amarrado grande então outro indício aí que é no Havaí então é porque eu digo que é o possível rival porque no trailer aí que foi apresentado pela pokémon company ele aparece logo na hora onde que vai escolher um dos iniciais para poder começar o jogo então ele provavelmente sim é o rival do nosso treinador aí no jogo e como sempre na franquia cada um dos jogos vai ter o seu lendário específico no pokémon moon vai ter esse lendário aí galera ó que foda é um morcegão parece que tem uma lua na cabeça dele é realmente ele parece muito aí com a lua já até lá no símbolo aí de pokémon moon logo do lado direito da pra gente ver que é bem parecido aí com o lendário cara esse lendário morcegão ficou muito foda provavelmente aí ele deve ser do tipo dark também e voador né e agora o lendário de som é um leão cara muito foda mesmo realmente parece que na cara dele e na face dele é um sol que está e também é o mesmo símbolo aí que tá em pokémon sun embaixo do lado direito do símbolo pokémon sun cara tá muito foda esse leão cara e provavelmente eu não sei de qual tipo ele vai ser não dá muito para identificar mas provavelmente deve ser fogo né já que ele é do parte do sol né e para quem tá se perguntando o dia do o lançamento será no dia 18 de novembro de 2016 o lançamento mundial tá galera só na europa que vai ser lançado no dia 23 eu não sei porquê mas não já vai estar vendas e para o lançamento mundial a partir do dia 18 de novembro de 2016 pokémon sun e moon então prepare a carteira para poder comprar um exemplo exemplar dessas belezuras aí então gosta galera gostaram da novidade da notícia aí eu gostei cara ficou muito foda esse pokémon sun e moon vai ser muito da hora mesmo bom galera então essa playlist nova vai ser basicamente para poder anunciar jogos é de rpg aí que eu jogo no canal nesse caso aqui vai vai ser de pokémon mas provavelmente é também vamos ter uma playlist aí de notícias para clash royal e também notícias como já tem aí de pokémon go e também outros jogos que vão ter aqui no canal beleza galera então fique por dentro do canal aí se você gostou do vídeo deixa um joinha se inscreva no canal e até o próximo vídeo galera fui